Tudo pronto. Atenção, partida para o grande, para a prova especial 14 de março, que já foi prova de grupo. Sai agrupado, os Quajarind vai ficando para o bloco intermediário, já buscando o primeiro lugar e vai para a ponta. Vai para a ponta, Quajarind. Tirou cabeça de vantagem, Quick Wind corre o segundo, Prozão diz que na primeira volta, Quajarind, Quick Wind, Tarnes e Nostro Hermano. Depois corre o Atá, assim os competidores já vão para a primeira parte da curva, depois que bolos tonelada. Assim os competidores já contornam a curva direita com o Roman Reitz em último e já cruzam os 1.800 na ponta, Quick Wind. Tirou dois corvos, enquanto Tarnes e Nostro Hermano em quarto, o Atá corre no quinto lugar, os últimos três emparelhados. Já contornam a curva direita e entram pela regra oposta, Quick Wind manda na carreira. Ele tem vantagem de um corpo inteiro, Tarnes e Nostro Hermano no terceiro, Quajarind em quarto, o Atá em quinto. Na sexta colocação, vai o Roman Reitz, são os seis primeiros a coçar desse pelo tonelada. Na última colocação, Keyboard, vão assim para a segunda parte da reta oposta. E na ponta, Quick Wind do Gianni Samaya, Tarnes e do Mistral em segundo, Nostro Hermano, o Jocene em terceiro. Enquanto isso é uma briga pela quarta colocação, o Atá do Shindal vai em quarto, na quinta colocação. Aparece Quajarind do 6C, que é o Tonelada do Raça vai em sexto, Roman Reitz da Clínica e Motio vai em sétimo. Keyboard do Madrux, peça o pelotão. Vamos para o final da reta, desce na grande curva, Quick Wind na ponta, dois corpos, Tarnes e em segundo, Nostro Hermano, o terceiro, o Atá em quarto. Quajarind em nove no quinto lugar, os cinco primeiros colocados, depois Roman Reitz, Tonelada, longe em último, Keyboard. Segunda parte da curva na ponta, Quick Wind do Sordiano e o Trampo de Samaya. Mantenham o corpo inteiro, Tarnes e Domestral e Nostro Hermano do JCM, Nostro Hermano do JCM no faco do Tarnes com Quick Wind. Toma na segunda, vai buscar o primeiro lugar, o Atá corre no quarto lugar, os quatro primeiros colocados com o porno na última curva. E já entram pela reta final e Nostro Hermano dominou a carreira, dominou a carreira, tirou o meio corpo, o corpo inteiro. Quick Wind em segundo, o Atá embala pelo lado de fora, pela pedra frente. E o Roman Reitz vem mais aberto pelos lados, quatro centros, Nostro Hermano na ponta, Roman Reitz na creide, Timóteo, de passagem, foi pra ponta, foi pra ponta, o Atá avança do Silvão Rodrigues. Vão passando pelo dia 50, Roman Reitz e o Atá, Roman Reitz na ponta, o Atá em segundo, Roman Reitz e o Atá. Os dois primeiros, um quarto primeiro, primeiro, segundo, na ponta, Roman Reitz, o Atá em segundo, Nostro Hermano, longe em terceiro. Roman Reitz e o Atá, Roman Reitz e o Atá, Roman Reitz e o Atá, cruz na faixa final. Depois, o nosso irmão, a seguir, uma briga entre Quick Wind e o Itaneste, queibou de tonelada, último, quase alívio. Tá aí o resultado do sexto, Paulo. Então era de Roman Reitz, número 7.